Oi, tudo bem? Bom ver você aqui na minha página do Lendo Livro, no Face. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no restaurante Dinastia, lugar muito gostoso, alta gastronomia, um lugar onde se casa, viu? Tem muito casamento aqui, eventos, lançamento de produtos, e muitos aniversários sendo comemorados aqui. Muito charmoso o lugar. Bem, eu lendo o livro de hoje, eu não sei se você viu, mas em muitas edições eu estou lendo esse livro aqui, ó. A Arte de Lidar com as Pessoas, do Jamil Albuquerque. Esse livro já passa de 200 mil exemplares vendidos, viu? Prefácio do Augusto Cury. Não sei se você está vivendo profissionalmente algo parecido, né? A Arte de Lidar com as Pessoas. Hoje em dia, a gente tem que treinar muito isso, né? Na página 116 desse livro, a parte 3 diz como lidar com pessoas difíceis e administrar conflitos. Queria falar um pouquinho sobre liderança, viu? Liderança de alto desempenho. Você tem ideia do que é isso? Ó, mudar de atitude negativa, as pessoas sem deixar ressentidas, é com certeza uma habilidade de líder de alto desempenho. E é a mais alta habilidade de influenciar pessoas. Você sabia disso? Não é tarefa para amador. É para quem quer ser grande. Afinal, líderes são definidos, não são definidos por momentos fáceis, e sim por desafios. Você consegue lembrar? Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó, para você ter uma ideia e fazer um comparativo. Você lembra do Barack Obama, né? Claro, quem não lembra, né? Consegue pensar num exemplo assim? Barack Obama, reclamando que não consegue dar conta do negócio. Você já imaginou o Barack Obama falando, ó, eu não consigo dar conta de ser presidente. Eu costumo aqui nos meus textos e nessas páginas, não falar muito de política, mas eu peguei esse exemplo. Barack Obama, liderar essas personalidades desafiantes são, com certeza, uma oportunidade de desenvolver um líder em você. Conta essa lenda, quando oramos a Deus, pedimos paciência. Ele sempre coloca uma pessoa difícil ao nosso lado. É para fortalecer os músculos. Músculos emocionais. Você sabia que existia isso? Músculos emocionais. A liderança te dá uma amplitude, envolve projetos de vida. Muito além da mediocridade, viu? Dentre os muitos desafios que implicam o ser humano, está, com certeza, a habilidade de lidar com as pessoas difíceis. No projeto de construção de relacionamentos, deparamos com algumas situações de vida, viu? Que parecem ser repetitivas. Comigo já aconteceu. Eu trabalhava numa empresa, numa produtora, né, de vídeo. Eu apresentava um programa. E a produção inteira contra mim. Não é que era contra mim. Eu fui para esse programa, levando patrocinadores. E o grupo que já estava lá, achou que eu ia lá dividir o bolo. Até que depois de um tempo, eles entenderam. Ó, eu estou aqui, ó, para trazer recheio para o bolo. Não vou pegar um pedaço do seu bolo, não. Passado essa fase, eu fui para uma outra empresa. Que também tive um pouco de dificuldade em relação a isso. Mudou só a saia, porque num lugar era um cara e depois nesse outro lugar era uma mulher. As pessoas vão mudando, mas o problema continua o mesmo, viu? Já que você me entende. Os padrões que se repetem, às vezes, levam a reclamar. Ufa, mas que pessoa difícil, hein? De se relacionar, de ter essa por perto, no dia a dia. Você já imaginou quantas pessoas que você conhece que são amargas? Parece travar o tempo todo uma luta. Parece que atrai coisas ruins. Culminando, na maioria das vezes, numa sequência de insucessos. Parece o que isso? Parece que vivem sempre de uma série de dramas trágicos, discutindo na vida. Esse padrão negativo de vida que acompanha essas pessoas, acabam fazendo que ela se torne um tipo indesejável. De difícil relacionamento interpessoal. Claro, eu entendo que cada um tem o seu problema. Cada um sai de casa com o problema. Por isso que eu sempre digo, A paz tem que ser aí dentro da sua casa. Começar dentro da sua casa, bem cedo. Essa paz pra você enfrentar o dia a dia. Eu e você sabemos que a vida seria mais fácil se eu não tivesse de lidar com pessoas difíceis. Os relacionamentos seriam harmoniosos. Mais justiça e tolerância no mundo, né? Acredite. Mas será que não há algo que podemos fazer pra eliminar alguns desgastes e com pessoas assim? Eu faço essa pergunta. Será que existe algum segredo pra gente melhorar essa retuação mais harmoniosa e mais afetiva? Mesmo com pessoas difíceis no dia a dia da gente? Porque às vezes você acha que essa pessoa não entende o que você fala. Que essa pessoa não compreende de forma e por que você chegou até ali. Não estuda. Não lê o histórico da sua vida. A pessoa fala. Você cara apareceu de onde, hein? Ele fazia o quê? Não é assim. Cada um tem uma história. A gente tá falando sobre vidas diárias, viu? Sobre as nossas intenções pessoais, cotidianas. Incluo também nisso, viu? Família, trabalho, amigos, vida social. Algumas pessoas são realmente desafiantes, viu? Às vezes você fala. Puxa, mas tá sendo difícil, hein? Ela pode até ser difícil. Mas o desafio é seu, viu? Parece que elas têm um problema. Tem. Transforma-os em tipos. Estabelece uma relação de personalidade difícil. É como se fosse um modelo. Por tipo. Eles norteiam a vida por padrões. Assim nós podemos identificar os tipos agressivos que eles, que estão sempre agredindo alguém com palavras, dão a impressão que sente prazer de atacar, de provocar, eles são hostis por si só, espinhentos, antagônicos. Existe aquele que sabe só reclamar, reclama o tempo todo, resbunga. Vive-se queixando dos outros e da vida. É do tipo queixoso. Já ouviu falar? Outro tipo também, notório, é aquele fechado. Sabe aquele inibido? Tá sempre calado, parece uma ostra, impenetrável. Pra obter alguma informação dessa pessoa. Dizemos que a pessoa tirar leite de pedra, como se fosse um saca-rolha. É difícil fazer sair do casulo. No fundo é um indivíduo sensível, não se expõe, medo de ser rejeitado. Nunca tem assunto. Não fala com ninguém. É o tipo de pessoa que acaba se isolando, não revela pensamentos, muito menos sentimentos. Mas muitas vezes, até acaba se caracterizando como uma pessoa solitária. Vive só e dentro do seu mundo, pois tem dificuldade de se comunicar com os outros. E essas atitudes acabam afetando o grupo todo, viu? Há também aquele que é desconfiado. Ele se sente ameaçado o tempo todo, egocêntrico. Ele se acha ameaçado, você chega pra propor uma ideia, uma proposta nova, ele já... Ele já se sente ameaçado. Parece que tudo de ruim acontece com ele à sua volta e é fruto das ações. E tudo tem propósito de prejudicá-lo. Não confia em ninguém, desconfia da sombra. Cabe então, antes de ficarmos irritados e ofendê-los, ou até de desprezá-lo, a gente tem que procurar entender qual é o problema. O que é que o aflige? Ou, uma vez entendido isso, o problema é resolvido, ou a solução é encaminhada, você com certeza terá ao seu lado uma pessoa com vontade de cooperar. É difícil? Sim. Mas é por isso que existe esse livro, ó. A Arte de Lidar com as Pessoas do Jamil Buquerque. Verdade. Ó, um dos casos mais graves e pessoas difíceis são as viciadas. Pessoas com vícios. É o que grande desafio do ser humano nos reserva. Lidar com atitudes negativas de uma pessoa que tem seus vícios, manias. Eu conheço alguém? Aliás, aqui, ó. O Jamil citou aqui no livro, quer ver, foi na página... É um psicólogo. Aqui, na página 116. Ó, o nome dele... Ele chama Jefferson Fusa. Eu vou repetir a frase do psicólogo Jefferson. Dar na canela, entrar de sola. Qualquer um faz. Difícil é lidar com a habilidade com essas pessoas difíceis. Com certeza o psicólogo tem razão, viu? Muitas vezes temos que suportar e conviver com pessoas assim. O que costuma acontecer é que vamos aturando. Até que um dia a gente explode. Soltamos cobras, lagartos. O resultado a gente já sabe. O estresse dentro desse departamento. A nossa proposta desse papo aqui é apresentar algo como ferramenta que você possa... que se possa ajudar a enxergar os outros. O bom é a gente finalizar primeiro o lado de bom entre a pessoa, né? Você focalizar algo de bom. Será que dá? No fundo, no fundo dá, viu? Eu já passei por algumas experiências assim. Qualquer dia eu vou contar aqui. Ó, quer que eu conte uma agora? Eu trabalhava numa rádio. Tenho dois exemplos. Eu chegava numa concessionária pra receber um valor lá por mês. Tinha aquela janelinha de vidro. A responsável, quando eu olhava pra ela, já tava de cara feia. Demorava pra mim pagar. Pagava, mas demorava. Dava uma canseira. Até que um dia eu cheguei e fui tomar um café antes de subir lá pra sala dela. Eu cumprimei inteira no corredor. Bom dia, como você vai? Ela olhou pra mim e falei Pronto, vai dar uma dura, né? Ela falou Nossa! Pensei que nunca ia falar comigo, cumprimentar. É, mas é que toda vez que eu vou lá, você tá com a cara feia. Já viram você com a cara emburrada, né? Ela falou Imagine! A gente acabou se tornando uma pessoa até amigável, viu? Uma outra vez foi... O problema é de rádio. Eu trabalhei numa rádio e um coordenador não topava comigo. Ele não me suportava. Toda a transmissão foi ruim, foi seca, foi mal. Falei, qual que é esse cara, hein? Aí um outro coordenador falou Como esse cara é pra tomar um café? Falei, vamos tomar um café. Aí cheguei pra ele e falei Ô, Flano, qual que é o problema que você tem comigo? Aí ele... Desculpa, Jarbas, eu não tenho problema com você, não. Eu tenho problema com a sua voz. Com a minha voz, cara. Mas é o jeito que eu narro, é a minha transmissão. Então, é que o timbre de voz que você tem lembra um outro cara que me prejudicou aqui na emissora. A voz, a minha voz lembrava o do outro cara. Olha que coisa. E a gente zerou essa conversa. O timbre de voz, a maneira que eu falava, incomodava o cara. Você acredita? Porque esses narradores esportivos, tudo do meu jeito, né? Campeonato brasileiro, zero... Tudo fala do meu jeitão, né? O narrador que passou pela emissão, pela emissora e... Olha aí, jogou isso pra mim. Então, o bom é você tentar focalizar algo de bom que essa pessoa tem. Acredito que todo homem, bandido, há 5% de bondade. Será? Você acredita nisso? Quem falou foi o Bad Empower. Ele falou isso. Todo homem que seja um bandido tem 5% de bondade. Só se for com a família dele. O primeiro passo, como eu disse, é focalizar algo de bom na outra pessoa. É mais ou menos como... Quando o homem vai fazer a barba. Antes de passar a lâmina, ele passa a espuma de barbear. Primeira parte boa, fácil... Aí depois você... E a pessoa é mais ou menos assim, viu? Não vai fazer a barba dele, não, viu? Quando você vai lidar com pessoas assim que têm personalidade difícil, a primeira recomendação é fazer o jogo duro. Confrontando... Vai criar problemas. Evite ser rude. Evite a confrontação com habilidade. Chega na pessoa, sente-se com ela. Se for o caso, precisamos conversar. Ele vai entender. Se você é líder, se você é um gerente, se você é um chefe que tem influência. Comece a conversa ressaltando alguma coisa de bom que essa pessoa tem. Você é uma pessoa com muito potencial, viu? Você é uma pessoa que eu respeito, que admiro. Você é uma pessoa que eu gosto. Mas não fala amo também, que daí o cara vai achar outra coisa. Acho que é melhor não. Esquece o amo. Tem uma psicóloga, que é do interior de São Paulo. Ela é de Franca. Está aqui, olha. Na página 121. Michele Riz de Castro. Será que é sua parente, Almozana? Ela diz que precisa de sintonia antes de fazer o bolo, untar a forma. A Flora... A dona Flora Boleira falou isso, viu? O jeito é você amaciar, viu? Preparar o terreno. Nada de gerar mais problemas, viu? Mais estresse. Recorra o princípio. Amistosamente a conversa. Inicie suavizando, demonstrando interesse. Encontrar solução e não criar problemas. A ideia é ir conduzindo o processo do sentido de resolver o impasse, o conflito. Adotando uma postura de personalidade e de pessoa de solução. De resultado. E não com alguém que se envolve emocionalmente com o processo que fica uma atração neurótica, desgastante, infrutífera. Aliás, essa é a diferença entre a pessoa emocionante e emocional. Tem diferença disso, sabia? Emocionante e emocional. Eu vou explicar. Ó. O emocionante, ele denuncia essa emoção e consegue emocionar os outros. É gerador de energia positiva. O emocional, diante de... Envolve sentimentos por ele e fica dominado pela emoção. A gente vai aos poucos, celebrando que dá certo corrigir o que vem errado, viu? Ó, pra fechar esse papo aqui no Dinastia, já já a gente vai escolher um prato no cardápio. Quando você ressalta os aspectos bons dessas pessoas, eles acabam com comparação dos defeitos, chegando à conclusão que não vale a pena, pelo menos naquele momento, discutir. Demonstre os pontos a melhorar. Os aspectos negativos vão se enfraquecendo dentro da força dessas personalidades. Como dizem por aí? Cortar o chifre do touro brabo. Lá em Barretos, acho que usa essa frase, né? Cortar o chifre do touro brabo. É isso. Ó, obrigado mais uma vez pela companhia. Adoro quando eu leio esse livro aqui, A Arte de Lidar com as Pessoas, do Jamil Albuquerque. Esse livro aqui, ó, ele foi escrito no estilo bem elaborado. Simples. A arte de lidar com as pessoas se propõe a uma capacitação de humanismo, transformando assim a inteligência interpessoal com uma grande vantagem competitiva. Os textos que eu leio aqui, passo uma boa parte pra você? São práticos de filosofia, princípios totalmente revolucionários, viu? Com a possibilidade fascinante de aprimoramento e também cultura, viu? O Jamil Albuquerque escreveu, não sei se você conhece, deu uma pesquisada aí. O Jamil é um cara de empreendedorismo, coach empresarial, terapeuta comportamental. O Jamil é também formado em Master, em Marketing também. Especializou-se em Círculo Linguísticas, Arquitetura. Ele tem uma larga experiência em carreiras. Treina equipes de multinacional de vendas, gerencia, estratégia, negociação. O Jamil já fez milhares de pessoas participarem das suas conferências de vivência. Jamil, ele ministra cursos de workshop em todo o Brasil, além de prestar consultoria empresarial e também individual. Diretor da escola Mastermind, Morne Ribeirão Preto. Aliás, Jamil, você está devendo uma visita aqui em Sorocaba. Obrigado pelo áudio que você mandou outro dia aí. Registrei aqui na caminhada também, no Lendo Livro. Muito obrigado aí pela companhia. Fechou? Obrigado mais uma vez. Lendo o livro volta logo logo aqui na nossa página. A gente repete também nas outras redes sociais. E a gente escolheu o restaurante Ilha Nascia para almoçar nesse domingo. E o nosso prato já está chegando aqui. Tchau, abraço. E o nosso prato já está chegando aqui. E o nosso prato já está chegando aqui.